O povo quer saber que eu contratei você pra minha equipe, não foi? Pra ganhar. Mas o povo quer saber qual é a sua função na equipe? Minha função é quando você estiver estressado, nervoso, atacado, eu fazer você rir. Porque só eu faço você rir, Luca. E ora também. E faço oração pra quebrar. A tristeza, a raiva, o estresse e tudo. Resumindo, minha gente, é porque eu amo mesmo andar com ela. E tudo que eu posso fazer de trabalho, de parceria, de fechar publicidade, que eu fecho um monto pra ela, ela vai lá e dá o melhor pros filhos dela. Ela tem quatro filhos. Quatro criancinhas que eu não sei nem o nome. Ela teve que tatuar, cadê? Teve que tatuar pra lembrar o nome dos filhos. Então, as línguas de cobra. Quando eu vi a minha amiga Josona aqui, ah, elas abandonam o filho, não sei o que, os filhos dela, os quatro, são crescidos. Estão tudo grandinho, estão estudando tudinho, tá com a minha mãe, tá com minha sobrinha maravilhosa, o pai também tá lá. E o que ela ganha aqui, que eu coloco pra ela, ela dá tudo pros filhos. Aí depois é que vem ela. É sim. Então vocês não sabem do que vocês estão falando. Tava com saudade já. Pode falar, gente. Acabei de chegar aqui na revista Caras. Essa revista que já é mais minha cara impossível, né? É isso. Oi, gente. Boa tarde. Gente, meu pai, que é gente. Sabia? Não quero tanta gente assinar a redação, minha filha. Misericórdia. Hoje eu vou deixar de ser apresentador, hoje eu vou ser convidado, não é isso? Isso mesmo, gente. Vai ser super legal o papo de hoje. Vocês podem esperar muita emoção, muita coisa boa por aí mesmo. Nossa, minha gata, e aí? Tá pronta pra me entrevistar? Simíssima. Você sabe que hoje eu saio de apresentador e entro como convidado, né? É, mas a gente vai experimentar o outro lado agora. O outro lado. Tô pronto, viu? Gente, acabei de chegar aqui no podcast da Caras. A nossa entrevista vai ser gravada, mas obviamente quando sair o link eu vou colocar pra vocês, tá bom? Eu aqui na revista Caras. Vocês acreditam? Eu vi um monte de seguidor me marcando. Não tinha vista ainda, acredita? Quando eu fui pegar a revista na banca eu já tinha saído. Que não é mensal? Gente, olha a moral que eles me deram. Eles botaram três páginas aqui na revista Caras. Que coisa. Essa eu tô indo levar, viu? Pra casa, com certeza. Ó, coisa mais linda do mundo. Eu amo, viu? E os looks. Ó, as fotos. Tem que respeitar, viu? Revista Caras. Eu amo vocês. Obrigado pelo carinho. Vocês são demais comigo, viu? Ó, botaram até eu na capa aqui também.